Laura Citoio vive no Matolario. Sem cadeira de rodas, a sua vida é difícil. Sair de casa para fazer suas atividades diárias é um desafio. Desde que teve um acidente de aviação, a sua cadeira de rodas avaria constantemente. Os meus patrões é que compraram esta cadeira de rodas. Um dia, ao descer na paragem, quando ia atravessar a rua, sofri um acidente de aviação. Sofri a perna e partiu-se uma das rodas da cadeira. Preocupada com a sua situação, Laura soube de pessoas de Boa Fé da existência de uma oficina de reparação de cadeiras de rodas em Congolote. Cheguei lá indicada por alguém que me encontrou num dia em que a cadeira de rodas estava avariada. Deu-me o endereço e fui para lá com amigos. Reparamos lá as cadeiras de rodas. Temos convidado a passar com eles o dia 3 de dezembro. São 35 quilômetros da Matolario à oficina e a dona Laura gasta 150 meticais para o menino chegar a Congolote. É muito difícil. Dei-lhe 150 meticais para o transporte. Deve de sair daqui para a Baixa e da Baixa para o Congolote. É muito difícil por causa de dinheiro de chapa. Amém. 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 um período de tarde, chamada da mãe, dizendo que estava com problema de cadeira. É uma pessoa que também tem recebido apoio aqui de reparação. E, bom, ela não detalhou claramente qual era o problema da cadeira também, porque podia até ser um pouco complicado detalhar, mas o mais simples é com a cadeira aqui ver o que é que estragou. A mãe, agora, assim que a cadeira está aqui, ela está sem meio para locomover-se. Então, dentro de poucos dias, nós vamos procurar trabalhar a cadeira e trazer a cadeira de vida de volta para a dona. É com esta história do meio de compensação da dona Laura que abrimos espaço de entrevista. Estamos no bairro Congoloto, no município da Matola, mais concretamente na igreja em Vajélico Palavra Viva, onde vamos perceber um pouco do funcionamento da oficina que tem reparado o mês de compensação para pessoas com deficiência. Para tal, temos conosco Vitor Zandamela e Costa Tino Jacinto, que vão nos fazer perceber melhor do funcionamento deste recinto. Vitor, começando contigo, fala um pouco do historial desta oficina que é pertencente a uma igreja. Este é um ministério mãos ajudando. E é um ministério abraçado por igrejas, igrejas essas evangélicas que a palavra vive. Como é que tem sido o dia a dia? Tem recebido muitas pessoas com deficiência a precisar do vosso apoio? Apesar de ter diminuído um pouco agora por causa da pandemia, mas porque cadeira de droga é um instrumento que as pessoas usam dia após dia. Algumas vezes alguma coisa sempre tem se estragado e eles procuram aproximar. Constantino, como é que tu chegas à oficina pertencente à igreja evangélica com a palavra viva? Através de um irmão Afonso. Ele que me ajudou a chegar aqui. Há quanto tempo tu estás a trabalhar aqui na oficina na reparação de meios de compensação? Este ano vou completar cinco anos. Vitor, sabemos que o meio de compensação é muito importante para as pessoas com deficiência. Qual é o processo para alguém que esteja em casa ou tenha uma cadeira já danificada e precisa de reparação? Ou mesmo daquelas pessoas que não têm cadeira de droga e precisam deste meio de compensação? Há um processo? Há uma avaliação? Como é que é feito? Dentro da igreja tem membros, eles que têm localizado algumas pessoas mediante aquilo que é o pedido e procuramos selecionar de forma a ajudar, mas que seja um instrumento que vai adequar com a pessoa. No país é muito difícil ter uma cadeira de droga adequada para crianças com necessidades educativas especiais. Há muitas mães que aparecem a pedir ajuda para uma criança com deficiência. E como vocês têm solucionado este problema? Cada criança tem suas limitações diferentes de outras. Tem algumas crianças com mais necessidades especiais. Então, dentro da nossa equipe, temos algumas pessoas que estão em frente, que lidam diretamente com estas necessidades especiais e que têm dado também um acompanhamento nessas crianças como técnico do Ministério daqui da oficina. procuro trabalhar de forma a modificar se for uma cadeira normal para uma criança especial. Constantino, como é que tu sentes fazer esse trabalho e ajudar os outros irmãos a ter um meio de compensação? Me sinto bem em ouvir outro irmão ou outra irmã a sair feliz porque alegra o meu coração também, alegra a Deus. Na aquisição de cadeiras de rodas, neste caso, ou mesmo na reparação, há um valor a pagar ou é tudo gratuito para essas pessoas, não só da igreja e também pessoas com deficiência no seu todo? Como é que é feito o procedimento? Este é um trabalho de caridade, sem fins lucrativos. Todo o trabalho que é feito não cobra-se nenhum valor. A pessoa vem, está dentro de uma necessidade, o Ministério lhe responde. Temos recebido doações dessas mesmas cadeiras. Algumas cadeiras vêm, a maior parte delas vêm de segunda mão, de alguns países fora. E algumas, poucas delas, têm vindo novas. Mas isso tudo é doação que o Ministério recebe para poder ajudar as pessoas com necessidades. Muito obrigado, Vitor. Para si, Constantino, mesmo para finalizar, que palavra dizer deste teu trabalho ajudando as pessoas com deficiência? A vida continua para a frente, ajudando outras pessoas. Que tudo que cora bem, essa pandemia, acabe para conseguir ajudar outras pessoas. Porque outras pessoas que estão necessitadas, estão precisando de ajuda, mas como tem esse problema de pandemia, já é difícilmente chegar aqui. Então, eu quero que eles cheguem aqui para conseguir ajudar os outros. Senhor, me sinto muito bem por isso. Foi com essas palavras do Constantino que a pandemia do Covid-19, que termina, que outras pessoas com deficiência se beneficiam também deste serviço, na reparação de meios de compensação aqui, na oficina pertencente à Igreja Evangelho, Palavra Viva, aqui no bairro Congloutes, município de Amatola. Palavra Viva, aqui no bairro Congloutes. Palavra Viva, aqui no bairro Congloutes, município de Amatola. Para si que esteve em nossa companhia, nosso muito obrigado. Nós voltamos daqui há sete dias e até lá. Amém.